Lançamento, em E aí querida Ô no que vamo hein Ô no que vamo hein Ô no que vamo hein Esse é o DJ Lu O DJ que ela deseja Vai cacere Cadê o chão Vai cacere Cadê o chão Vai cacere Cai no chão Vai cacere Vai cair sereca no chão Então senta faz a posição, lá que ele pique na coreografia Então senta faz a posição, lá que ele pique na coreografia Kika na ponta da pica, na ponta da pica, vai Kika na ponta da pica, na ponta da pica, vai Kika na ponta da pica, na ponta da pica, vai Kika na ponta da pica, vai Vai cá xerê, cadê o chão? Vai cá xerê, cadê o chão? Vai cá xerê, 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 xerê Cá no chão Vai cá cerca, no chão Então assenta faz a punição Naquele big e na coreografia Então assenta faz a punição Naquele big e na coreografia Que 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 a na puta da pica La pica vai Legenda Adriana Zanotto